Presidente da República mandou uma mensagem para o governo português onde expulsa Timurão Nebem que envolve o grupo Assalta Malu e Portugal. Presidente da República José Ramuzor Tatetem, Timurão Nebem que envolve o confronto em Portugal no dar acto criminoso também mais o grupo Arte Marcial. Se festado atutem, parte roto tem que dar atenção Timurão Iracné. Se ele é acto criminoso, agora com a mensagem para Portugal, primeiro, tuir lei portuguesa. E depois se ele envolve a acto, onde há um aconselhamento de aquilo que o governo português de imigração expulsa o território português. E a Inglaterra, Irlanda do Norte, grupo Elementos de Arte Marcial, da Baracona a Cleuron, há problemas também. E agora há um aconselhamento de Portugal. Se me aconselhamento, 12 anos, então será Blacklist. E quando há Blacklist, a Bela está em Portugal, a Bela está em Portugal, e a raíça, e o mundo, será uma Blacklist. Presidente Autoridade de Raiva, Rosário Tiago Lobato Ateten, nea parte preocupa o que a gente tem o que é o grupo Arte Marcial em Saltomalu e Portugal. E a domingo que a gente tem o que é o grupo Arte Marcial, não é o que é o grupo Arte Marcial, não é o que é o grupo Arte Marcial. E a domingo que a gente tem o que é o grupo Arte Marcial, a gente tem o que é a vida local. Vida e a local acontecimento. Huzi ue kuzi, Orlando Oki, by RTTL. Hai, de los petadores, atu-hetan informacion actuais no factuais que talua inscriba no hanenhan buta un notificação ou difua comentari no faietutan bambiadeselo.